Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha a informação, 90 mil pra jogar. Ex-Fluminense é oferecido para reforçar o Bahia no Brasileirão. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, a janela de transferências no Brasil fechou no início do mês, mas quem disse que o Bahia não está de olho no mercado? Ainda há chance de trazer jogadores livres no mercado, jogadores sem contrato, podem ser reforço aí e podem ser inscritos também na CBF, no Campeonato Brasileiro. Jogadores sem vínculo com nenhuma equipe, portanto, podem reforçar. O técnico Renato Paiva está pressionado no cargo há dias, porém a goleada de ontem, 4 a 0, frente ao RB Bragantino e ainda jogando bom futebol, trouxe um alívio ao português que bateu boca com o radialista na coletiva, foi o Barahuna, né? Tiveram uma bate-boca violenta, tem vídeo aqui no canal RK Bahia, tá? O nome que está sendo avaliado pela Comissão Técnica de Paiva é Juan Cazares, jogador ex-galo, ex-fluminense e também jogou no Corinthians. O problema dele é o extracampo, né? O extracampo dele não é das melhores. O equatoriano de 31 anos está sem clube e topa retornar ao Brasil para ter uma nova chance. Equipes como Cruzeiro, América Mineiro e Santos recusaram investir no Camisa 10, porém o colega Tiago Fernandes do portal Goal, o esquadrão, ainda não se decidiu. Ciente da rejeição que sofre no Brasil por seus problemas extracampo, Cazares está disposto a reduzir o salário para voltar ao Brasil. Com isso, o MEI aceita receber cerca de R$ 90 mil por mês e acrescido aí de produtividade, ou seja, se ele for bem no Bahia, poderá ter um acréscimo neste valor. Olha o que disse o Goleada Info no Twitter. À procura de clube no Brasil, Juan Cazares é oferecido a Bahia e Curitiba. Os times avaliam internamente a contratação do jogador. Portanto, pode vir para o Bahia, que está aí à beira da zona de rebaixamento, ou para o Curitiba, que está na zona de rebaixamento. Cazares é bom jogador, o problema realmente é o extracampo deste atleta. No último ano de contrato com o Atlético Mineiro, para se ter uma noção, o equatoriano recebia R$ 180 mil mensais na CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. A última equipe que Cazares defendeu foi o Independiente da Argentina, e o Curitiba foi também outra equipe da Série A para quem o jogador foi oferecido neste final de semana. Portanto, Cazares pode ser reforço ou do Curitiba ou do Bahia. E você, torcedor do Tricolor de Aço, o que você acha? Cazares, mesmo com esses problemas extracampo, é uma boa para reforçar o time do Bahia? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.